Isadora, será que um dia eu vou ter uma chance de namorar você? Sim, claro. No dia que você trazer água na peneira pra mim. E agora? Podemos casar? O miserável é um gênio! Aqui gato, essa noite eu sonhei com você, era uma coruja. Aí você ficava no meu pau assim, ó, uuuuh, uuuuh. Ô, Nani, você tá me traindo, véi? Não, por quê? Tem uma imagem que mostra o contrário, né? Eu juro que só foi um beijo. Aqui, moça, você gosta de música? Eu amo música. Ah, então vem de ré que eu vou ser em dó. Tchau, tchau.